Olá, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? E aí, galerinha, vamos iniciar mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gleitson e hoje iremos trabalhar a correção dos exercícios da aula passada e inserir um novo conteúdo. Na aula passada, nós trabalhamos o conteúdo História da Dança, onde eu falei para vocês sobre a história, como surgiu a dança, pelos períodos no qual ela passou, as transformações. E foi também gerado lá no GPA, na nossa plataforma, um PDF com 4 exercícios, no qual vocês teriam que responder esses exercícios, pesquisar, responder esses exercícios e postar lá no PDF como tarefa. Hoje faremos a correção, após a correção desses exercícios, vamos dar início ao nosso próximo conteúdo, que é conhecer os tipos de danças mais praticados no mundo, certo? Alguns deles, que a gente às vezes até conhece, mas não sabemos um pouco da teoria dessas danças, ok? Então vamos começar com a correção dos exercícios e História da Dança. Número 1, como surgiu a dança, como que ela apareceu, como que isso aconteceu, como que esses movimentos corporais aconteceu. Vamos lá? A dança surgiu através dos rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Então, gente, a dança é muito antiga, né? Ela é milenar, dois mil anos antes de Cristo. E naquela época as pessoas faziam movimentos corporais, né? Pedindo chuva, pedindo comida e tudo, né? Aos deuses. Então eles faziam alguns movimentos que eram bem parecidos com a dança, que os pesquisadores detectaram que era uma dança, com esse intuito, com essa ordem religiosa, com esses pedidos aos deuses no qual eles acreditavam. Pergunta de número 2. Escreva três características sobre a dança contemporânea. Dança contemporânea é a nossa dança da atualidade, né? Todos os estilos de dança é uma dança contemporânea, tudo de novo que vai existir é dança contemporânea. E vamos ver algumas características dessa dança? Olha lá, resposta. Mistura do teatro e dança. Então na dança contemporânea já há uma mistura, né? Da parte artística, né? Do teatro, da encenação com a dança. Maior igualdade entre o homem e a mulher no palco. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, ela tem essa igualdade, tem os mesmos direitos, né? De expressar seus movimentos corporais, de expressar a sua arte. Em alguns casos tem dispensa da música em suas coreografias. Então tem alguns grupos, algumas pessoas que preferem fazer movimentos de dança sem a música. Apenas movimentos corporais, encenações, certo? Então essas são três características marcantes na dança contemporânea, a nossa dança de hoje. Vamos para a próxima pergunta. Questão de número 3. Como era a dança no romantismo, né? Como eu falei para vocês, a dança passou por diversos períodos, né? Um desse período foi o romantismo. Vamos saber que características, como era essa dança nesse período? Olha lá a resposta. Tinha como referência o balé, que na época falava da história de fadas, bruxas e feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e a mulher. Então no romantismo, pessoal, a referência era o balé, né? Principalmente o balé clássico. E eles tinham essa referência dessas histórias, né? Desses contos, né? Que são de fadas, bruxas, feiticeiras. Eles encenavam, né? Através dos movimentos corporais, né? Através do teatro, né? Com a dança. Esses contos, né? Esses contos fictícios, né? Que ouvimos falar tanto. E também havia uma igualdade, uma harmonia entre o homem e a mulher. Era um casal, né? Normalmente você encenuava por casais dançando. E esses casais eram bem harmônicos um com o outro. Então, é na época do romantismo, o balé que era a referência. Pergunta de número quatro e última. Entre os diferentes períodos que a dança passou, escolha uma e escreva sobre ela. Lembra que eu falei que ela passou por diversos períodos, né? Começando lá nas danças primitivas, né? Aí depois vamos para as danças milenares. Depois vem para a moderna. Até chegar na dança atual, que é a dança contemporânea. Então, eu escolhi para falar para vocês da dança moderna. Que foi a partir daí que começou, a dança começou a ter outra roupagem, né? Começou a ter outro espírito, mais livre, né? Movimentos novos, né? Foi a partir daí que abriu espaço para poder surgir a dança contemporânea. E os grandes estilos da dança contemporânea que tem hoje em dia. Vamos para a resposta? Olha lá, a dança moderna. A dança moderna é uma negação à formalidade do balé. Os bailarinos trabalhavam mais livres, porém não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. O balé clássico, gente, é o primordial, né? Foi primitivo. Foi lá que surgiu a primeira dança. Através do balé clássico, certo? As outras danças surgiram, mas nunca deixou a raiz de alguns passos do balé. E a dança moderna, né? Ela teve um pouquinho de negação a essa parte clássica do balé. Porém, manteve alguma raiz, alguma coisa do balé. E deu mais liberdade, mais expressão de movimento, né? Para os dançarinos. Então, ela passou por essa transformação. E a partir daí, só foi evolução, né? Para até chegar nas danças, os vários estilos de dança que temos hoje em dia. Galerinha, então são essas as três perguntas. Espero que vocês tenham acertado. Quem não acertou, por favor, pegue o caderno e vamos corrigir, certo? E também será a matéria de avaliação, né? Vai cair no simulado, nossas próximas avaliações de bloco, né? Do ciclo 2. Vai cair questões sobre a história da dança. Agora vamos iniciar o nosso próximo conteúdo. Falamos sobre a história da dança, os períodos no qual ela passou. Agora vamos saber os estilos de dança que existem em cada lugar do mundo, né? Ou seja, os 10 principais estilos de dança em cada pedacinho do mundo, né? Esse mundo que é tão grande, tantos países, tanta cultura, né? Vamos conhecer um pouquinho de cada lugar. Vamos lá. Olha lá. Principais estilos de dança mais praticados pelo mundo, né? Danças do mundo. World Dances, né? Que são danças do mundo, ok? Vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, vamos saber o objetivo de conhecer todas essas danças. Olha lá. O objetivo da nossa aula é conhecer distintos estilos de dança, a fim de resgatar manifestações culturais, incentivar a expressão corporal e estimular sentimentos de emoção que auxiliam na integração social. Olha só, gente. O nosso sentido é conhecer, né? Esses vários estilos de dança, certo? Incentivar a prática corporal através da dança, né? A gente tem vários esportes, tem vários exercícios físicos, né? Dinosas gimnásticas e tudo mais, a dança também pode ser encarada como um movimento corporal que nos traz saúde, nos traz harmonia, né? Nos traz, assim, integração social e tudo mais, certo? Então, o objetivo da aula é esse aí. Vamos saber o conceito de dança? Primeiro, dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Então, a partir do momento que fazemos uma cadência de movimentos, né? Vários movimentos sincronizados, né? Com harmonia própria, estamos praticando a dança. E essa dança, ela pode ser feita com música ou sem. Lógico, a maioria das danças, né? Tem uma música para você seguir, tem uma representação. Mas ela também pode ser feita sem música. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, ou até mesmo sem ele, ok? Agora, vamos lá para o primeiro estilo de dança que nós pesquisamos aqui para vocês. Olha lá, salsa. Salsa é uma dança entre casais, típica de Cuba, certo? Então, ela é muito popular lá em Cuba, é um ritmo latino e ela é bem interessante. A música hoje chamada salsa é uma mistura de ritmos afro-caribenhos, tais como o som monturo, o mambo e a rumba cubanos, com a bomba e a plena porto-riquenhas. Então, são várias misturas de ritmos, de bandas que já existiam de dança. A salsa tem origem cubana, por volta dos anos 60, sendo uma espécie de adaptação do mambo da década de 1950. Então, eles pegaram o mambo que já existia, que era um pouco mais antigo, mudaram algumas coisinhas e criaram a salsa, esse ritmo latino-cubano, que se popularizou em vários outros lugares do mundo, principalmente os países latinos. Próximo estilo de dança, balé. Gente, o balé é o primitivo de todos. Nasceu o balé clássico, a partir do balé clássico nasceu todas as outras estilos de dança, como eu expliquei para vocês na aula passada. Embora todo mundo ache que o balé é um estilo de dança que se originou na Rússia, porque os russos são os maiores bailarinos do mundo, ele não é na Rússia, ele se originou na Itália. Porém, a palavra balé é de origem francesa. Olha só que mistura, gente. Foi criado o balé na Itália, mas a palavra que define o estilo de dança, o nome que define a dança é francês. Então, é bem interessante. Olha lá, balé ou balé. É um dos estilos de dança mais praticados no mundo, que se originou na Itália renascentista durante o século XV, e que evoluiu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França, como uma forma de dança e concerto. O balé é muito bonito, é um concerto clássico, tudo, e deu origem a todos os outros estilos de dança. Próximo. Breakdance, Estados Unidos. Breakdance, gente, foi uma manifestação cultural, artística, que nasceu nos guetos. Nos guetos são as periferias dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, lá no bairro do Bronx. Fala muito do Breakdance. Breakdance foi uma manifestação de alguns moradores dessa periferia, desses guetos, que queriam demonstrar, através da sua dança, da sua arte, a violência que eles passavam, os problemas culturais, problemas urbanos que eles tinham, e eles utilizavam a dança para poder demonstrar a cultura deles, e também como manifestação para isso. Breakdance é um estilo de dança de rua da cultura do hip-hop. Hip-hop que é um movimento, um movimento que tem três artes. A gente vai chegar nessa parte, a gente vai estudar só o movimento hip-hop, que é o break como dança, o rap como música, e o grafite como arte, como desenhos coloridos nas paredes, etc. A arte deles é através do grafite. Então o Breakdance é essa dança do movimento hip-hop, é uma dança afro-americana, surgiu no gueto, nas periferias, como eu falei para vocês, mas especialmente em Nova York. Dança do ventre, antigo Egito, daqueles países, a Rede Globo passou algumas novelas que mostrou um pouco da dança do ventre. A dança do ventre, a princípio, era de ordem religiosa, na celebração aos deuses, celebrava fertilidade também, e mais tarde as mulheres também usavam a dança do ventre para seduzir seus maridos, como forma de sedução. Então a dança do ventre também está entre as danças mais praticadas do mundo. A história mais aceita delas diz que a dança do ventre tem origem no Egito, antigo, em rituais cultos religiosos, onde as mulheres dançavam em referência às deusas. Elas acreditavam em diversos deuses, tinham as deusas delas, e faziam esse estilo de dança em referência às deusas. Com movimentações odonatórias e batidos de quadril, a mulher reverenciava a fertilidade e celebrava a vida. Então muito interessante, muito bonito, tem alguns filmes, algumas novelas, principalmente aqui no Brasil passou algumas novelas da Globo, que mostrou um pouco da dança do ventre. Então ela é muito bonita de assistir, as vestimentas são muito bonitas, a coreografia em si é muito interessante. Próximo, Ianko, China. Gente, o Ianko é como se fosse o carnaval chinês, certo? O nosso carnaval aqui é derivado do samba, todo ano tem as escolas de samba, São Paulo, Rio de Janeiro, passa lá fazendo o samba e tudo, andando na rua, fazendo os movimentos. O Ianko, um pouco mais comportado que o samba, lógico, é o carnaval chinês. Lá o Ianko usa essa dança, ela é milenar também, ela já tem uma tradição lá na China, todo ano, fazer esse desfile com essa dança, com esses vestimentos coloridos, certo? Então é isso aí, é uma das danças mais praticadas na China. Sua origem foi a partir da cultura chinesa e permanece como uma das mais populares no país. Ao se movimentar, deve-se balançar o corpo em determinado ritmo. Os quadris e a cintura são usados para conduzir os pés no ritmo da música. A dança tem existido por mais de mil anos. Então, milenar também, né? É isso aí. Próximo estilo de dança, sapateado. O sapateado é tão bonito, né? Onde você emite som através dos seus sapatos, num tablete de madeira. Seu sapato tem uma espécie de uma esfera, né? No seu lado, dedo de ferro, onde faz os movimentos. E a origem dela é irlandesa. Tem alguns musicais, alguns filmes americanos, alguns filmes europeus que mostram muito o sapateado. O sapateado é um estilo de dança originalmente da irlandesa, no qual os dançarinos produzem sons sincopados, ritmados com os pés. Então, o vestimenta deles é bacana, os sapatos. E o som que eles fazem, o próprio instrumento musical deles são os pés, né? Através dos sons sincopados que eles fazem. Tipo assim, os ritmos, pode ser dançado em solo, né? Uma pessoa sozinha ou então em grupo. E tem que ser bastante ensaiado, porque tudo tem que sair em perfeita harmonia, certo? Então, o sapateado é muito interessante também. É muito bonito de assistir. Próximo, zumba, gente. Zumba, outro estilo latino, né? Veio da Colômbia. Interessante da zumba, gente, é o seguinte. Tinha um professor colombiano, certo? Que dava aula nos Estados Unidos, mais precisamente Miami. Esse professor foi trabalhar, como sempre foi, chegou lá na academia para poder dar aula. De repente, ele lembrou que esqueceu o CD que ele utilizava para a aula dele. Então, ele lembrou também que ele tinha um CD de estilo musical do país dele, da Colômbia, estilo latino, certo? Pegou esse CD e resolveu usar na aula. E caiu na graça do povo. Os alunos amaram, se popularizou. Hoje, a zumba, né? Ele não é só uma dança, mas é como uma atividade física de academia, né? Está presente em diversas academias. A zumba ajuda a perder caloria, a definir o corpo, a melhorar esteticamente, ajuda na integração social. Então, a zumba virou febre no mundo todo. Aqui mesmo, né? No Brasil, especialmente aqui a Napa, tem várias academias que trabalham a zumba. É uma dança bem divertida, é uma mistura de ritmos. Então, ela nasceu a partir desse momento aí. A zumba foi criada, por acaso, pelo combiano Beto Pérez, no final dos anos 90, em Miami, nos Estados Unidos. Momentos antes de iniciar uma aula de ginástica localizada, o professor notou que esqueceu o seu CD de música e improvisou uma coreografia de dança usando ritmos latinos. E daí, né? Popularizou tanto a zumba. Próximo estilo, samba. Esse é nosso, esse é raiz, certo? O samba é um gênero musical oriundo do Rio de Janeiro, no Brasil, considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras. Deriva do samba de roda, um tipo de dança de raiz africana, nascido na Bahia, região nordeste do país. Embora o samba tenha perdido espaço no número de adeptos nos últimos anos, principalmente para estilos como sertanejo universitário e forró, ainda assim é um tipo de dança brasileiro mais conhecido no exterior. Então, gente, o samba, ele é muito conhecido. É o mais conhecido no exterior pelos europeus, pelos Estados Unidos, alguns países lá da América do Norte conhecem o samba como raiz brasileira. O samba é tradicionalíssimo, também tem muitos anos, de décadas. Todo ano, as escolas de samba se preparam o ano todinho para poder, no carnaval, estar mostrando o samba, naqueles sandrógomos, desculpa falar a palavra, tão bonitos que eles diz filhos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Ele está presente, temos diversos cantores de samba famosos aqui no Brasil, como Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e vários outros, certo? Então, o samba é muito interessante, é muito bonito, é tradição nossa. Embora alguns estilos musicais, como o sertanejo universitário, o próprio funk, o forró, tem deixado o samba em segundo plano, ele ainda sim mantém tradição e ele ainda sim é o mais conhecido em todo o mundo. O tango, do Los Hermanos, nossos irmãos argentinos. O tango também é uma dança de casal, é uma dança mais romântica, mais sensualizada. Ele é típico da Argentina, o tango é um estilo de música e uma dança a par, tem forma musical binária e compasso de dois por quatro. A coreografia é complexa e as habilidades de bailarino são celebradas pelos aficionados. Segundo discípulo, o tango é um pensamento triste que se pode dançar. Então, o tango, além de ser uma dança, ele é um teatro, ele representa alguma coisa, representa o romantismo, representa a sexualidade, a conquista. Então, é bem interessante. Dizem que na noite de Buenos Aires, na Argentina, tem várias boates que apresentam o tango e ele é impressionante. Ok? Próximo estilo. Zuc, outro estilo latino, latino-americano. O ritmo Zuc teve origem nas ilhas caribenhas, no Caribe, de colonização francesa, criado pelo grupo Kassav, que misturou os ritmos e estilos musicais com o calypso e a mancoça. O nome Zuc vem do dialeto crioulo do Haiti, mistura do francês com línguas africanas, tem como tradução festa. Então, o Zuc, gente, são misturas de estilos, de estilos musicais. Vários grupos criou o Zuc, nessas misturas latinas. Ele também é uma dança a par, onde dança os casais. Ele limite um pouquinho de sensualidade, só que um pouquinho mais de riff, um pouquinho mais acelerado. É muito interessante também. E ele se originou no Caribe. Conheça agora, gente, alguns estilos musicais. Agora é um videozinho que eu quero passar para vocês, certo? Para encerrar a nossa aula. Muito obrigado pela aula. Espero que vocês tenham feito as atividades lá no GPA. Eu estarei atendendo qualquer dúvida, qualquer problema, pelo grupo de WhatsApp, viu? Obrigado mesmo. Espero vocês o mais breve possível presencialmente aqui na escola. Quem não pode estar aqui conosco ainda. E fique agora com esse video mostrando um pouquinho de cada estilo de dança que eu falei para vocês. Obrigado pela aula. Até a próxima. Assista o video. 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 Amém. 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 Amém.